Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, eu estou diretora na DGMOG, a Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, o setor responsável pela ECOCES, o programa que traz à Secretaria as ações que visam a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e para celebrar essa data, resolvemos trazer reflexões sobre o assunto, e essa web palestra é a parte das nossas ações nesta celebração. Hoje teremos aula sobre a gestão ambiental dos resíduos e trataremos do descarte correto de resíduos na área de saúde, e o nosso foco é os exemplos da própria Secretaria. E para nos trazer esse conhecimento valioso, está aqui Clara Schumann, que vocês podem mandar perguntas ao final da palestra, todas as perguntas serão respondidas, dizer que é um prazer, uma felicidade a gente estar iniciando essa data com essa perspectiva de melhoria na secretaria, de melhoria na saúde, dizer que é uma felicidade, podemos comemorar o dia, porque além de muito importante, a gente também quer passar que não só é uma questão especial, mas é uma questão de saúde, e dizer que, e desejar uma boa palestra para a Clara, tá? E dizer que a gente está aqui para a implantação, para a orientação, e agradecer, mais uma vez, por vocês estarem presentes e por prestigiar o nosso trabalho. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Clara, sou Clara Schumann, sou nutricionista de formação e sanitarista, sou também especialista em vigilância sanitária. Atualmente, sou aluna do Instituto Tajo Magalhães, sou mestrando em saúde pública, e estou como coordenadora da Vigipec, que é a vigilância das populações expostas a contaminantes químicos e físicos pela Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade e gestão ambiental de resíduos. Bem, queria começar aqui a apresentação trazendo uma reflexão para vocês sobre de como o meio ambiente tem impactado na saúde humana e como a gente tem sido impactado de diversas formas, de diversas maneiras, e o ambiente tem reagido. E muitos desses impactos, eles têm sido irreversíveis. Então, são danos em populações, em famílias, no ecossistema de forma irreversível e de forma constante, desde que o sistema capitalista tornou-se hegemônico. que a gente nota que foram diversos desastres que não ocorrem ao acaso. Esses desastres ocorrem de forma concomitante a esse crescimento desordenado, essa urbanização desordenada. Então, só para a gente refletir, que esse impacto tem sido bem negativo e a gente não está aqui falando sobre de parar de crescer ou de que esse crescimento tem sido negativo em muitos aspectos e positivo em muitos outros, mas de tentar buscar um crescimento mais sustentável, principalmente na Semana do Meio Ambiente. Eu acho que essa reflexão, ela é muito importante. Então, é tentar de que maneira esse crescimento, ele pode ocorrer, mas que ele ocorra de forma mais sustentável possível, certo? E aí, dentro do âmbito do meio ambiente, a gente também tem a vigilância ambiental, que é onde atualmente atuo, que é um conjunto de ações e serviços de saúde que proporciona o conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio ambiente que vão interferir na saúde humana, na nossa saúde. Então, a vigilância ambiental, diferente das outras vigilâncias, tem uma particularidade bem importante, que são as ações intersetoriais. As ações intersetoriais, porque ela trabalha em conjunto com diversas instituições e órgãos. Então, a gente vai ter atuação juntamente com a CPRH, que é a Agência do Meio Ambiente, a Secretaria, o Ministério da Agricultura, Defesa Civil. Então, são ações que perpassam a saúde, que a gente atua juntamente com essas instituições e órgãos, integrando informações, transformando esses dados de maneira que a gente possa aplicar às nossas populações, aplicar de maneira mais efetiva, de acordo com o ambiente que aquele indivíduo está inserido. Se ele está inserido num ambiente mais propício a doenças de poluentes atmosféricos, ou se ele está inserido num ambiente que vai proporcionar, por exemplo, uma doença advinda de uma zoonose, ou uma arcovirose. Então, estudar esse ambiente, para que a gente possa intervir de uma maneira mais efetiva. E o objetivo principal da vigilância em saúde é prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e outros agravos à saúde decorrentes do meio ambiente e das atividades produtivas. Então, ela possui esse contexto amplo, esse contexto... Às vezes, a gente conhece muito o agente de endemia, que está ali diariamente com a população no combate a vetores, no controle e no monitoramento, de forma mais junto à população mesmo, mas a gente tem também ações de saúde do trabalhador, estudando de que forma a gente pode minimizar risco, de que forma o indivíduo está exposto no ambiente de trabalho. A gente também tem monitoramento de ar, monitoramento de solo, monitoramento de poluentes atmosféricos, poluentes químicos e físicos que vão interferir na saúde humana. A gente também tem a parte científica. Então, a vigilância em saúde ambiental é uma vigilância ampla, que tenta abarcar da melhor forma possível, buscando prevenir esses riscos decorrentes do meio ambiente. Então, eu trouxe aqui alguns marcos importantes para a gente refletir nesse contexto que a gente está discutindo, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição, ela trouxe esse contexto ampliado da saúde como um bem-estar físico, mental e social. E ela também, ela considera a saúde, que era anteriormente vista como um evento, que tinha um agente causador. Ela traz esse contexto ampliado de que a saúde é advinda de um processo complexo que envolve diversos fatores. Fatores ambientais, fatores de saúde, fatores advindos da genética. Então, traz esse contexto amplo. Então, deve ser, sim, considerada como um marco importante. A gente também tem o crescimento dos desastres ambientais e não tem como a gente falar desse crescimento sem citar o nosso próprio sistema de desenvolvimento, que é o sistema capitalista, que predispõe que ocorram esses desastres ambientais. Como havia dito, esses desastres, eles não ocorrem ao acaso, eles ocorrem devido a esse processo de industrialização, de urbanização, que ocorre de forma, hoje, desordenada, sem considerar os impactos, muitas vezes, ao meio ambiente. E a gente tem notado isso na prática e a população, ela tem sofrido, de fato, na pele, esse processo, esse sistema, de forma amassante, através do crescimento desses desastres ambientais, advindos desse processo de industrialização, da expansão da industrialização. E a gente também tem como marco importante a ampliação do conceito da determinação social da doença, que considera o meio ambiente como um fator fundamental para o desenvolvimento de diversas doenças e agravos. A gente sabe que tem diversas doenças relacionadas ao meio ambiente, que se o indivíduo, ele estiver ali no ambiente sem saneamento básico, sem água tratada e tantas outras questões relacionadas ao meio ambiente, a um ambiente com poluentes atmosféricos, então, tudo isso vai caminhar para que esse indivíduo, ele venha, lógico que não de forma isolada, mas de forma concomitante, para que esse indivíduo venha a desenvolver uma doença ou um agravo decorrente também dessa questão do meio ambiente. Então, também trouxe aqui algumas resoluções, alguns decretos, que foram importantes dentro desse contexto de gestão ambiental de resíduos, a resolução CONAMA nº 5 de 93, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais, ferroviários e rodoviários, o decreto 875 de 93, que promulga o texto sobre a convenção e o controle de movimentos de resíduos perigosos, é a resolução CONAMA nº 23 de 12 de 12 de 96, que dispõe sobre as definições e o tratamento a ser dado aos resíduos perigosos, conforme a convenção que foi realizada, essa convenção, ela discutiu sobre esses resíduos perigosos e de que forma, como que poderia ser definido para que minimizar esse risco, já que a gente não tem como desconsiderar esse processo de urbanização, expansão e industrialização. A gente também tem a CONAMA nº 275-2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos. A gente vai ver um pouco mais à frente que é uma resolução importante quando a gente fala de definição de produtos perigosos. Temos também a resolução 307-2002, que trata sobre resíduos de construção civil. A resolução nº 313-2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. A resolução 358-2005, que dispõe sobre o tratamento final de resíduos voltados para serviços de saúde, com o crescimento do... com o desenvolvimento também dos resíduos nos serviços de saúde, viu-se essa necessidade de um regimento técnico, de uma regulação técnica voltada para esses serviços de forma abrangente, realmente de forma resolutiva, regimental. E a resolução CONAMA 362-2005, que dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final do óleo lubrificante usado ou contaminado. E aí o contexto de saúde ambiental, dentro desse manejo de resíduos, que compreendem os aspectos da saúde humana, incluindo qualidade de vida, que são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais, voltados para o meio ambiente, relacionados ao meio ambiente. Também refere-se à prática, teoria e prática da avaliação, da correção, da prevenção daqueles fatores presentes no meio ambiente. Então, é estudado de que forma a gente pode interferir de forma positiva nesse meio ambiente, de forma efetiva, e também atenta-se aos procedimentos que possam afetar, potencialmente, de forma negativa, a saúde humana, tanto da geração atual como da geração futura. E aí a gente tem um cenário epidemiológico complexo no Brasil, a gente tem um cenário epidemiológico que reforça o difícil manejo, o difícil gerenciamento desses resíduos. A urbanização desordenada, a gente tem um crescimento desordenado, associado à desigualdade social. Eu sempre trago uma frase que eu acho que tem muito a ver com o Brasil, que crescer não significa desenvolver. E o Brasil tem muito disso. A gente tem um crescimento, um país riquíssimo, com uma desigualdade social riquíssima. A gente tem um número de pobres e miseráveis considerável no país. Então, a gente tem um cenário epidemiológico marcado pela urbanização desordenada, desigualdade social e o próprio sistema que é marcado pelo agronegócio, sistema que causa de forma muito negativa, tem um impacto muito negativo no meio ambiente. A gente também tem, com esse processo de industrialização e urbanização, o aumento no uso de contaminantes, de solo, de ar, de água e o crescimento. Aí, como resultado, a gente tem esse crescimento nas doenças crônicas não transmissíveis ocasionadas pelo meio ambiente. A gente sabe que não é um crescimento de um dia para o outro. Pode ser, no caso de alguns desastres ambientais, como, por exemplo, a gente teve o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste, a gente teve a questão de Mariana. Então, assim, pode ser uma coisa mais abrupta, dependendo de um evento que ocorre de forma isolada, ou a gente pode ter um crescimento de forma contínua e progressiva ao longo dos anos, que vai, a gente sabe, por exemplo, que um câncer pulmonar, ele não vai ocorrer da noite para o dia, então é um processo contínuo e progressivo que também vai estar sendo incidido por vários fatores, não só a questão do meio ambiente, mas a questão do meio ambiente, sendo, sim, um fator importante e determinante nesse sentido. Então, é nesse cenário epidemiológico que a gente, difícil cenário epidemiológico que a gente está inserido e que trata-se, que deixa ainda mais difícil e mais importante a gente discutir sobre resíduos, sobre como a gente pode diminuir a incidência, a questão dos poluentes, então é importante, sim, a gente entender o processo de saúde ambiental e de que forma isso tem nos afetado. Então, o que é o resíduo? O resíduo é todo material que sobra de derivados das atividades humanas, animais e processos industriais como matéria orgânica ou lixo orgânico, os efluentes industriais e os gases liberados em processos industriais e motores. Então, a gente tem a classificação de acordo com a origem, a composição e a periculosidade. Ele pode se apresentar de forma líquida, sólida ou gasosa. Vocês vão notar que durante a apresentação eu vou dar uma ênfase maior nos resíduos sólidos, que é onde a gente tem uma legislação mais abrangente hoje em dia e de acordo com o tipo que pode ser do tipo doméstico, do tipo comercial, industrial, agrícola, serviços de saúde. Então, os resíduos sólidos, eles são todo material, toda substância, objeto bem descartado, é resultante das atividades humanas nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes que não possam ser tratados no tratamento de frango. E aí, a gente tem a classificação dos resíduos sólidos de acordo com o risco de periculosidade, né? Se eles são perigosos, não inertes, inertes, de acordo com a ANBR, né? E aí, os produtos perigosos ou considerados como classe 1 são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente exigindo um tratamento e disposição especiais em função de suas características de inflamabilidade, de corrosividade, reatividade. Então, é um resíduo que foi observado que de alguma maneira ele vai estar sendo nocivo à saúde, então ele foi classificado dessa maneira. A gente também tem os resíduos não inertes que não apresentam periculosidade, porém, não são inertes. Então, podem ter propriedades como combustividade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Então, são basicamente resíduos com as características do lixo doméstico, ou seja, são resíduos que dependendo da forma do manejo, eles podem ser sim perigosos. Resíduos inertes que são aqueles que são submetidos a testes de solubilização e não tem nenhum constituinte que apresente solubilizar as inconstrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Isso significa que ele vai permanecer potável quando em contato com resíduos, no caso, a água. Muitos desses resíduos são recicláveis e não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo. A gente tem, como por exemplo, os entulhos de demolição, pedras e areias retiradas de escavações. Com relação a tipos de resíduos, a gente tem um resíduo domiciliar ou residencial, que são resíduos produzidos dentro das nossas casas, como por exemplo, resíduo orgânico, material proveniente de alimentação, revistas, jornais, plástico, vidro, resíduos produzidos dentro da nossa casa, resíduos comerciais, advindos do resíduo comercial, advindos dos processos comerciais, que a gente sabe também é produzido em grande escala. Os resíduos industriais, que na maioria das vezes são resíduos perigosos, que produzem não só resíduos sólidos, mas também resíduos poluentes, atmosféricos, que vão estar incidindo na nossa saúde. A gente também tem resíduos agrícolas, advindos desse procedimento aí, dessa produção agrícola. Os resíduos advindos dos serviços de saúde, que também tem legislação específica, são resíduos que exigem um manejo específico, um cuidado específico, de acordo com cada tipo de material, se é agulha, se é seringa, então, existe uma série de procedimentos específicos para esses resíduos de saúde, devido ao risco também com material imunobiológico, por exemplo, material de sangue, outros materiais que são contaminantes, potencialmente contaminantes, então, são resíduos bem importantes. A gente também tem os resíduos advindos dos serviços urbanos. E, nesse contexto, a gente tem, de uma maneira de otimizar esses resíduos, a gente tem o gerenciamento do resíduo como um conjunto de ações e procedimentos na forma do uso, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação desses resíduos, tentando reduzir esse impacto no meio ambiente, como a gente, havia, como eu conversei com vocês no início, não tem como a gente ignorar esse processo de urbanização, de industrialização, de que forma a gente pode gerenciar esse resíduo para que ele cause menos impacto ao meio ambiente. Então, a gente tem esse ciclo de resíduos, de gerenciamento de resíduos, onde a gente tem a geração do resíduo, a identificação e a classificação, se ele é um resíduo depois de gerado, ele é classificado em perigoso, não perigoso, identifica-se, classifica, acondiciona e armazena, dependendo de qual tipo de resíduo, da periculosidade, da forma, transporta esse resíduo de maneira segura e sustentável e a destinação desse resíduo final, se vai ser um aproveitamento, se vai ser uma reciclagem, de acordo com esse processo que a gente fez de classificação, de acondicionamento, então, ele vai ter esse destino. E por que é necessário? A gente já conversou bastante sobre isso aqui, mas por que que é necessário a gente gerenciar esses resíduos? Então, a gente tem o contexto no Brasil de que cada brasileiro produz 378 quilos de resíduos, que equivale a uma certa em média, em média, em média, um quilo de resíduo por dia. Então, é um quantitativo considerável, principalmente numa população de mais de 200 milhões de brasileiros. Então, é um motivo bem importante. A gente tem, segundo os dados de IBGE e IPEA, 32% desse resíduo produzido é reciclável, 51% desse resíduo é orgânico e 16% são provenientes de outros materiais. Outro dado é que, segundo o SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial de Reciclagem, a gente tem que 22% dos municípios brasileiros apresentam coleta seletiva. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre coleta seletiva, mas é um número bem baixo, considerando que a gente não tem nem um quarto da população brasileira realizando coleta seletiva, sendo que cada brasileiro está produzindo um quilo de lixo em média por dia. Então, assim, são dados bem alarmantes que fazem a gente não tem nem como a gente negar que esse gerenciamento de resíduos é importante e é necessário. E, segundo a BRELEP, cerca de 7 milhões de toneladas de lixo continuam fora do sistema de coleta regular até mesmo dos lixões. Isso equivale a mais de 6 mil piscinas olímpicas de lixo. Então, para onde está sendo esse lixo? Qual tratamento que esse lixo está tendo? Qual o impacto que esse não tratamento de lixo vai causar não só à saúde humana, mas ao meio ambiente? e não só agora, a gente tem que pensar que esses danos são, sim, a longo prazo. Então, tem que pensar muito também nas próximas gerações. Então, o que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? É um documento que a gente tem que lista e descreve as ações de manejo de resíduos sólidos, levando em conta características e riscos desses resíduos. Então, como é feito esse gerenciamento de riscos? É feita a análise e o diagnóstico como a gente havia dito, como eu havia dito para vocês, onde são estudadas e desenvolvidas estratégias para lidar com cada resíduo respeitando as características e as normas desse processo. Então, a gente tem uma classificação de prioridade e essa classificação ela é determinada em lei. A primeira classificação é a não geração, que é realizar atividades sem que ocorram perdas ao longo do processo. Então, dar prioridade a essas atividades que não tenham perda do processo. A gente tem a redução, que é você otimizar e maximizar a eficiência de processo para gerar a menor quantidade possível de resíduos. A gente tem a reutilização, que é você identificar e buscar alternativas para viabilizar o reuso dos resíduos e perda de material e energia do próprio processo. A reciclagem, que é você procurar formas de técnicas economicamente do tratamento de sobras, de perda de processos, de embalagens e transformá-los em novos insumos ou novos produtos. O tratamento, que é você tratar resíduos já existentes através de técnicas de compostagem, recuperação, aproveitamento energético, por exemplo, e o rejeito, que é, depois de todas essas prioridades serem elencadas, de não ter nenhuma alternativa que seja viável para esse resíduo, então o rejeito basicamente seria não tem mais como a gente tratar esse resíduo, então esse resíduo vai ser levado, por exemplo, para um aterro sanitário. E a gente tem a política que vai reger, que vai regimentar os resíduos que são esse gerenciamento de resíduos sólidos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que reúne princípios, objetivos, instrumentos, metas e ações relativas à gestão integrada e gerenciamento de resíduos, à responsabilidade dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. É uma lei que deve ser adotada em parceria da União com distritos e municípios, visando uma gestão integrada e ambientalmente mais saudável dos resíduos sólidos. Daí a importância da gente discutir com maior propriedade se atentar, com maior propriedade ao assunto. E ela deve se articular com outras políticas do governo, como a Política Nacional de Educação Ambiental, e a Política Federal de Saneamento Básico e a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos. Então, como a gente falou no início da apresentação, como eu falei no início da apresentação, a gente tem ações de diversos órgãos, diversos órgãos que são envolvidos e que são importantes nesse processo e a gente não pode ignorar a responsabilidade de cada um de nós dentro desse ciclo e desse processo. Então, a gente tem alguns princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a prevenção e a precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor, ou seja, se você polui, você tem responsabilidade, se você protege, você também está inserido nesse ciclo, a visão sistêmica, o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, a cooperação, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a gente vai falar um pouquinho sobre logística reversa, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e de renda e promotor da cidadania, o respeito às diversidades locais e regionais, o direito da sociedade à informação e ao controle social e a razoabilidade e a proporcionalidade como um último princípio da PNRS. E quem que é o grande responsável por esse gerenciamento de resíduos? Então, a gente não tem uma responsabilidade única, já vou avisando vocês também, vocês que produzem resíduos também são responsáveis, então, essa responsabilidade é sim compartilhada e se a gente pensa que todos nós, de uma maneira direta ou indireta, somos produtores de resíduos, todos nós somos responsáveis por esse gerenciamento também. Então, essa responsabilidade é compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e um conjunto de atribuições são desencadeadas de acordo com os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes e os consumidores, então, todos nós temos nosso papel dentro dessa responsabilidade, é uma responsabilidade coletiva e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos que são os municípios, eles também têm responsabilidade. Então, o objetivo é minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados que vão ter um impacto no ambiente de uma maneira ou de outra e reduzir os impactos que são causados à saúde humana e à qualidade ambiental. Então, dentro da PNS, ela sugere que existem alguns instrumentos que podem ser utilizados para a gente diminuir esse impacto ambiental e diminuir a quantidade de resíduos produzidos. Então, a gente tem um plano de resíduos sólidos que pode estar sendo construído, educação ambiental, sistemas como, estratégias como coleta seletiva, sistemas de logística reversa e outras ferramentas que são utilizadas para a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o incentivo da criação e ao desenvolvimento de cooperativas de outras formas de associação aos catadores recicláveis. Então, quem produz e quem produz o lixo tem essa responsabilidade e o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos que vai fazer esse acompanhamento estimando a quantidade e quais são esses resíduos e de que forma a gente pode estar intervindo de acordo com o perfil desses resíduos. Incentivos fiscais, financeiros e creditícios também dentro dos instrumentos desse gerenciamento de resíduos. Então, quanto à disposição final, basicamente, a gente vai ter duas definições que são os resíduos sólidos, como a gente havia dito, e os rejeitos. Os resíduos sólidos, que é aquela substância, aquele objeto, aquele material que foi descartado pela atividade humana de um procedimento, de um processo. E ele vai estar naquele estado sólido, semissólido, gasoso, vai ter a particularidade dele, vai ser perigoso, não perigoso, e que pode ter aquela, vai seguir aquela classificação de reciclagem, reutilização, aquela prioridade. E vai ter um destino final, se vai ser reciclagem, se vai ser reaproveitamento, não sei, mas vai ter aquele destino final. E o rejeito, que são resíduos sólidos, que foram esgotados, todas as possibilidades de tratamento e recuperação disponíveis, e não apresenta nenhuma possibilidade de que não seja a disposição final para um ambiente, ambientalmente adequado. então assim, já foram esgotadas todas as possibilidades dentro do gerenciamento de resíduos e não tem mais para onde, então aí sim ele vai ser considerado um rejeito. E aí, dentro dessa classificação final, o resíduo, ele pode ser reutilizado, reciclado ou tratado, e o rejeito, ele pode seguir para uma um ateu sanitário ou uma indústria que existem já políticas e estratégias para esses rejeitos serem voltados para esses locais. Então a gente tem dentro do desenvolvimento sustentável, tentar atender as necessidades do presente, como eu havia dito, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras em atenderem suas próprias necessidades. Então é a gente consumir de forma consciente. é a gente considerar que sim, temos também nossas responsabilidades enquanto enquanto você que é gerador de resíduos também. Não só a responsabilidade deve ser sim compartilhada. Então, dentro do Brasil, não só no Brasil, mas eu trouxe aqui para vocês de forma mais simplificada, dentro do Brasil, quais são os nossos principais desafios quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos. Então a gente tem uma priorização histórica sobre a história do trabalho sobre atividade de reciclagem, disposição ambientalmente adequada. Então a gente não tem esse costume de pensar de forma coletiva, de forma sustentável. então a gente tem os hábitos culturais de produção e consumo da sociedade que não favorecem esse processo de gestão qualificada de resíduos. Então a gente tem que promover a educação ambiental, a gente tem que promover a educação ambiental que principalmente envolva a população não só disseminar conhecimento, mas tentar entender de que forma aquele território ele pode vir a contribuir para essa gestão ambiental, de que forma a gente pode intervir em determinada comunidade, a gente não pode pensar em território de uma forma hegemônica, de uma forma homogênea, o território é dinâmico, o território muda o tempo todo, é instantâneo, então assim, é considerar que naquele território eu vou atuar de uma determinada maneira e de que forma eu posso trabalhar a educação em saúde naquele território, então a gente também tem a questão da falta de capacidade técnica institucional e financeira na gestão dos municípios, aliada também a essa questão de rotatividade de profissionais técnicos que, querendo ou não, a gente tem uma descontinuidade do trabalho e causa todo um processo de retrabalho muitas das vezes. a gente também tem a falta de informações técnicas consistentes e suficientes para a formulação de políticas públicas de gestão de resíduos sólidos a nível municipal, então assim, como eu havia citado, a gente tem 22% dos municípios brasileiros com colete seletivo, então, são poucos os municípios ainda no Brasil que tem essa cultura de pensar de forma ambientalmente sustentável. Então, em média, a gente tem 50% do lixo produzido no Brasil composto por matéria orgânica sendo enviado para aterros sanitários ou lixões e a coleta seletiva praticada em 2051 municípios. Esse dado aqui já está um pouco mais avançado, eu vou confirmar o dado e realmente está mais atualizado do que aquele que eu apresentei para vocês, mas tudo bem. E a gente tem como alternativa também o sistema de logística reversa, que é a responsabilidade coletiva para aquilo que a gente produzir. Então, permite que a coleta do que foi consumido e sua restituição ao setor para o reaproveitamento no mesmo ciclo produtivo ou em outros ciclos. Então, dentro do sistema de logística reversa, a gente pode ter diversos tipos de produtos, como pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, óleos lubrificantes e suas embalagens e resíduos agrotóxicos, pneus e embalagens no geral. Então, o sistema de logística reversa é importantíssimo e funciona muito, principalmente com a educação de saúde, de forma muito simples, como, por exemplo, disposição de pontos de coleta, a gente vai falar do programa do EcoSES aqui na Secretaria de Estado de Saúde, bem de forma rápida, mas vocês vão ver que são alternativas simples, práticas, mas que funcionam de forma muito positiva e que geram impactos importantes para quando a gente fala de gerenciamento de resíduos. E aí a gente tem gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gestão integrada é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para esses resíduos sólidos, considerando as dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais, então, é considerar um contexto complexo para essa gestão ambiental de resíduos. E o gerenciamento que é a etapa de coleta, distribuição, transporte, acondicionamento para você dar um destino final adequado a esse resíduo. Então, de forma mais simples, de forma mais, se trazer para vocês a gestão integrada é uma forma ampla de você pensar gerenciamento de resíduos e você pensar que ele envolve tantos outros aspectos, não só o meio ambiente, mas na forma como a gente, por exemplo, entende que o lixo é uma responsabilidade coletiva e não somente da prefeitura, por exemplo. Então, na Secretaria Estadual, vou falar um pouco agora sobre o Programa de Desenvolvimento Sustentável da SESC, que é o ECO-SESC, que a gente teve o decreto 3.3.528.2009, que instituiu o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo do Estado, que traz essa responsabilidade para um pouco mais de perto e o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública, deve atender às exigências e orientações na Agenda Ambiental na Administração Pública. Então, é um programa que aproxima a gente dessa responsabilidade coletiva. Então, insere no contexto da Secretaria Estadual de Saúde uma Agenda Ambiental para estimular essa mudança de atitude no sentido de preservar o meio ambiente com ações voltadas para o consumo sustentável na diminuição dos gastos de energia, de luz, de papel e copos descartáveis e também na implantação da coleta seletiva entre outras ações. Então, é um projeto iniciativa que tem gerado frutos e que tem sido baixa e produtiva no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. Então, os objetivos do programa são reorientar as demandas administrativas operacionais da administração pública estadual a partir da adoção de critérios socioambientais nos investimentos nas compras e nas contratações de materiais, bens e serviços. O segundo objetivo é reduzir o consumo de água, de energia, de produtos e materiais derivados dos recursos naturais, assim como destinado e forma adequada os resíduos gerados nas atividades rotineiras das diversas instituições. E o terceiro objetivo que é mobilizar, sensibilizar e capacitar os gestores e serviços públicos estaduais visando elevar o nível de conhecimento sobre a necessidade de incorporar a temática socioambiental em suas atividades diárias. Então, de forma mais simples, o objetivo também espera-se como resultados trazer uma maior economia e um menor consumo de maneira otimizada para a preservação, para a diminuição desse geração de resíduos e de consumo de forma geral, preservando o patrimônio e também trazendo compras sustentáveis. Espera-se também a promoção da conscientização ambiental dentro do setor serviço público, com mudança na cultura e valores e diminuição de impactos no meio ambiente, cumprimento das metas e diretrizes institucionais e o compromisso e a responsabilidade social. Então, como ações implementadas, a gente tem, por exemplo, a coleta seletiva, que busca diminuir a quantidade de lixo e aumentar essa eficiência da reciclagem, então, dentro da secretaria a gente já tem esses pontos de coleta seletiva que busca a gente otimizar a eficiência dessa reciclagem e você sabe o que seria, o que às vezes a gente não se atenta, mas nem tudo é reciclável. Então, só para trazer para vocês, dentro de cada esfera a gente tem, por exemplo, papel sanitário, papel de carbono, adesivo, não é adequado para reciclagem, a gente tem, para reciclagem a gente tem revista, papelão, jornal, rascunho, envelopes, cartões, folhas de caderno, aparas, papel, entre outros. No vidro a gente tem, por exemplo, garrafas de bebida, frascos, partes de produtos alimentícios que são produtos que são recicláveis, espelhos de vidro, janelas, lâmpadas, box de banheiro não são produtos recicláveis, metais, a gente tem latas de alumínio, sucatas, tampinhas, arame, fios, pregos, parafusos, de bronze, ferro, zinco, que são produtos recicláveis, esponjas de aço, clipes, grampos, latas de tinta, verniz, acessórios e taxinhas que não são produtos recicláveis, a gente tem também, dentro da classificação de plástico, produtos como copos de plástico, tubos, sacos de plástico que são recicláveis e outros também como panelas, tomadas e CDs que não são recicláveis. Então, como é que a gente separa? Então, a gente vai separar basicamente resíduos secos dos úmidos, que são secos a gente considera papel, plástico, metal e vidro, cada um vai ter suas classificações, e os úmidos, que são os orgânicos e os rejeitos. Orgânicos, restos de alimentos, borra de café, sim, a borra de café também é reciclável, folhagens, aparelhos de grama, frutas, verduras, grãos, cascas de ovos, que são recicláveis, e os rejeitos, que são aqueles que não são recicláveis. A gente tem fio dental, absorventes usados, fraldos descartáveis, gordura, dependendo da gordura, a gente tem uma solução sustentável, papel higiênico, canudinho, papel engordurado, esponja de aço, entre outros. Então, para diferenciar e facilitar o processo de separação e coleta, a resolução da Conama 275 de abril de 2001, ela define as cores a serem utilizadas na identificação desses coletores internos e externos dos resíduos sólidos, a cor azul do papel ou papelão, a cor vermelha plástico, a cor verde do vidro, amarelo metal, preto madeira, laranja, produtos resíduos perigosos, o branco, resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, o roxo, serviços resíduos radioativos, o marrom, resíduos orgânicos e o cinza, resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado ou não passivo de separação ou rejeito. Então, às vezes a gente só conhece aqueles mais, aqueles mais comuns, cores mais comuns, mas a gente tem, na resolução da Conama, essas outras classificações também. dentro da ECOCES, a gente também tem como ação implementado papel reciclado, separação de papel para doação, caixas coletoras personalizadas, então são dez caixas, dez pontos de coleta distribuídos na Secretaria Estadual de Saúde e a expectativa é que o papel seja separado do restante do lixo e que ele seja destinado ao Hospital do Câncer de Pernambuco. A gente também tem adesão como ação proposta da compra sustentável como a adoção de papéis recicláveis, o monitoramento e controle de impressões que já é feito com estímulo de, inclusive, com estímulo de material digital e o estímulo ao uso de garrafas ao invés de copos de plástico. A gente também tem um ponto de coleta para resíduos descarte de eletrônicos. O descarte eletrônico, segundo Almeida, contém substâncias tóxicas em contato com o meio ambiente ao serem encaminhados para lições e céu aberto. Pode causar dano à saúde humana, aos animais, ao meio ambiente. Então, em parceria com o reciclo, a gente tem buscando qualificar esse descarte adequado. Ecoponto, tem um ecoponto na SES, na Secretaria Estadual de Saúde, e outro na FUSAM. E a gente também tem como ações propostas dentro da ECO-SES, o monitoramento do controle de impressão, o descarte de medicamentos e a redução do consumo de energia e uso consciente da água. Então, são ações propostas importantes que, com certeza, têm, geram impacto e geram a consciência coletiva de que a gente precisa, enquanto sociedade civil também, estar nesse processo de resíduo e mais atento para como esses resíduos estão sendo produzidos e descartados. E também, como é que a gente pode intervir de maneira que reduz aí, de forma consciente, nesse manejo de resíduos. então, a gente trouxe aqui para vocês também praticar os cinco R's que a gente traz na, a gente tem na legislação, esses cinco R's que é repensar os hábitos de consumo e os padrões de produção e descartar serem adotados, você recusar a possibilidade de consumo desnecessário de produtos que geram impactos à saúde e ao meio ambiente, você reduzir, evitar a produção de resíduos com a mudança de hábitos de consumo, você reutilizar, você evitar que aquele lixo que não é lixo, que ele possa ser reutilizado de outra maneira e você reciclar, que é você transformar aquele material usado de uma forma para outra. Então, assim, eu vou bater nessa tecla aqui até o final da palestra para que a gente repense sobre das diversas maneiras que a gente pode estar atuando sobre esse resíduo e que esse resíduo ele não pode ser simplesmente descartado e ignorado que existem tantas outras questões que a gente pode estar fazendo para que esse resíduo seja melhor ou ambientalmente sustentável. Então, uma última reflexão é como você tem refletido sobre as atitudes no sentido de preservar o meio ambiente com ações focadas no conhecimento sustentável. Então, é responsabilidade coletiva, é responsabilidade de quem produz, de comerciante, de indústria, de produtor. Então, cabe a gente entender de que forma a gente pode estar atuando e de falar disso na semana do meio ambiente. Eu acho que é importante, é válido, mas a gente tem que sim falar o ano inteiro sobre isso para que mais pessoas conheçam, para que a educação ambiental seja uma realidade em escolas, universidades e que ela se dissemine por aí afora. Então, eu trouxe também algumas recomendações e alguns documentários para vocês e vocês podem estar acessando através do QR Code e os documentários, todos uns maiores que outros, mas todos muito interessantes e muito reflexivos e espero que vocês possam realmente estar assistindo. Trouxe essa mensagem aqui, que a responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida e com quem a gente ama. então, pensem nisso, queria agradecer a todos que ficaram até aqui, agradecer o convite para participar da Semana do Meio Ambiente, é muito importante a gente discutir sobre o gerenciamento de resíduos e eu queria muito agradecer a todo mundo que assistiu a palestra até aqui e obrigado a todos e até mais. a todos Obrigado.